Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma atualização da situação do Bitcoin, vamos fazer uma análise técnica de diferentes tempos gráficos e também uma análise de sentimento. Além disso, hoje eu também vou falar um pouquinho do Tensor Charts avançado e apresentar para vocês um indicador que eu gosto bastante, que é o VWAP, tá bom? Vou explicar para vocês como que esse indicador funciona, que no caso é essa linha roxa. E queria pedir para vocês aí deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, inclusive sobre o Tensor Charts avançado, tá bom? E não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Vamos lá? Começando aqui com uma análise técnica básica do Bitcoin. Estamos aqui no Uma Hora na BitMEX, o Bitcoin sendo contado a 8.718 dólares. Ao meu ver, investidores, a gente continua desenhando o padrão de continuação que a gente estava falando com vocês aí, que foi a tônica dos últimos dias. Realmente, a gente tem uma onda que, ao meu ver, que demonstrou a força do preço, demonstrou que muitas pessoas tinham ficado presas nesses fundos ali abaixo dos 8.600. E é extremamente importante para mim, para o Bitcoin, encontrar suporte nessas regiões para fazer uma onda 3 para cima, tá? Se a gente não conseguir encontrar suporte nessa região, vai ser um péssimo sinal. Um sinal de que a nossa chance de perder o suporte lá nos 8.400 são grandes. E detalhe, se perder esse suporte, a gente pode sim ter problemas, tá? É importante lembrar para vocês que no 4 horas, no diário, a gente tem forte suporte até os 7.900. Mas se o preço adquirir realmente essa tendência de baixa, não conseguir reverter depois de um movimento tão legal igual esse, vai ser um motivo de preocupação, tá? Mas, nesse momento, eu continuo acreditando nessa configuração, pois temos mais suporte abaixo do que resistência acima. Um detalhe importante é que com a consolidação do último dia, a gente está formando uma região de extrema importância no preço, que é entre os 8.700 e os 8.800, tá bom? É extremamente importante para o Bitcoin romper uma dessas duas zonas com volume. E por que eu falo isso, investidores? Quando a gente tem, deixa eu chegar mais perto, quando a gente tem um rompimento sem volume, igual a gente teve ali dos 8.800, dificilmente a gente vai conseguir se manter nessa zona, tá? A gente precisa ver o mercado demonstrando força. E lembre-se daquele vídeo que eu falei com você sobre oferta e demanda aplicada à teoria de Dow e a manipulação das baleias. Se a gente não tem um rompimento com volume, quando o preço voltar para testar ele, a gente não vai ter a demanda das pessoas que venderam errado nesse rompimento para não deixar o preço cair. Então, o preço simplesmente vai e cai, tá? A gente precisa, sim, de um rompimento com volume. Obviamente que não pode ser um volume muito exagerado, né? Por isso o conceito de momentum é muito importante no mercado de criptoativos, em todos os mercados. Eu vou falar sobre isso no canal, tá bom? Mas, o que eu quero ver é um rompimento com volume, um volume, assim, pelo menos do tamanho desse candle aqui que a gente deixou numa hora, que foi um candle de indefinição, né? A gente foi ali quase até os 8.800, depois quase até os 8.650. Então, eu quero ver um volume de rompimento numa hora para acreditar que a gente vai, sim, conseguir romper essa bandeira ou essa bullish falling wedge, o que for esse padrão de continuação aqui da pernada de alta, tá? Então, atenção a um volume e aos dois pontos que eu falei. Novamente, os 8.800 e os 8.700. Porque se romper uma dessas zonas aqui, olha só, se a gente conseguir romper uma dessas zonas com volume, quando o preço voltar, a gente vai encontrar ou muito suporte ou muita resistência. Então, por isso que o preço tem que se definir, entendeu? O preço tem que se definir para onde vai. E para mim, enquanto ele não perder os suportes aqui em 8.600, a gente tem um em 8.650, tá? Mas eu vou deixar ele até os 8.600. E também, o fundinho ali em 8.520, eu ainda não estou preocupado com o Bitcoin, tá? Porém, se a gente conseguir vir aqui aos 8.500, aí sim eu vou ficar muito preocupado, tá? Obviamente que cada suporte que a gente perde diminui a probabilidade de fazer essa onda 3, né? Então, se o preço começar a cair aqui, perder os 8.700 num rompimento, vai ser péssimo. Se o preço perder os 8.600, só piora. E por aí vai, né? Em relação às resistências, 8.800. E lembrem-se, rompimento assim, sem volume, não conta. Pode até contar, mas tipicamente, ele não vai conseguir se sustentar nessas regiões, tá bom? A gente precisa ver força do mercado, seja o lado que for. 8.800 e também os 8.000 e... Vamos ver aqui. Eu acho que é os 8.900, tá, investidores? Porque a gente deixou dois topos ali nas armadilhas que a gente deixou. Ou seja, eu acho que muitas pessoas compraram errado nessas armadilhas. Quando o preço for testar aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma oferta proveniente dessas pessoas que compraram errado aqui. Essas pessoas querendo sair no 0x0, né? Querendo sair com lucrinho. Então, os 8.900 para mim também é extremamente importante essa região, tá bom? Ou seja, resistências, suportes. Ainda estou mais bullish em relação ao Bitcoin, mas se perder os 8.700 com rompimento, com volume, aí já piora a situação. Atenção a isso, tá bom? Continuando aqui, vamos já para os indicadores de sentimento, tá? Os indicadores de sentimento, não há grandes mudanças, tá, investidores? O último dia aí foi bem... Bem parado, né? Não aconteceu muita coisa aí no Bitcoin. A gente tem um volume interessante de muitas pessoas vendendo no fundo aqui, ó. O que pode ser um bom indicativo para a gente. Olha só, vocês conseguem enxergar esse candle aqui? Bem às... Meio-dia, né? Às meio-dia de hoje, a gente teve um candle bem interessante, vamos lá testar o fundo. Tentamos até fazer uma recuperação rápida, até os 8.750 ali, mas o preço voltou e está brigando nessa faixa agora. Acho que os 8.700 está uma faixa justa para o Bitcoin nesse momento, né? E já que a gente não tem grande atualização aqui, a gente continua no 0.01, como vocês podem ver, o que a gente vai focar mais é no Tensor Charts avançado, tá bom? Vamos lá para o Tensor Charts avançado para mostrar para vocês que em momentos de indefinição como a gente está, em momentos que a gente precisa de uma decisão do preço, esses indicadores funcionam de maneira bem interessante, ok? Vamos começar falando um pouquinho do VWAP, né? O VWAP é um indicador técnico, mas se alia muito bem ao sentimento. E por quê? O VWAP, você pode pensar nele como uma média ponderada do valor que as pessoas pagaram no Bitcoin. Ou seja, quanto em média que as pessoas pagaram no Bitcoin nos últimos períodos. Então, o meu VWAP aqui, ele está mostrando que a média foi 8.740. E detalhe, né? A média, tipicamente, vai ser um ponto de resistência ao suporte. Talvez até melhor do que as médias exponenciais. Por quê? Porque é realmente ali onde as pessoas compraram e venderam, onde as pessoas mais compraram e venderam. Então, o VWAP é um bom indicador para vocês porem. Ele está aí no Trading View também, VWAP. Beleza? Então, atenção ao VWAP aqui, 9.740, né? Que eu falei. Resistência nessa região, se romper, um bom sinal. Quando a gente rompe o VWAP, o suporte que a gente tinha nele passa a ser uma resistência, correto? Então, ele ainda está servindo como resistência. Olha só. Testou uma, duas, três. Está indo testar a quarta vez. Atenção aí. Tá bom? Continuando. Aqui, o... Agora vamos falar um pouquinho do MDM, né? O MDM, que é este indicador aqui embaixo, que está mostrando nada mais, nada menos, do que uma foto do Order Book. Ou seja, quando está mais verdinho aqui, está mostrando para mim que no 1% do book, tem mais pessoas querendo comprar. E quando está vermelhinho, tem mais pessoas querendo vender. E esse é um detalhe importante, até uma boa pergunta que o Thiago fez ontem no grupo. Como assim, querendo comprar ou querendo vender? Porque nem sempre esses valores vão estar realmente lá para comprar ou para vender. A gente sabe que o mercado é manipulado. Então, muitas instituições, elas colocam ordens para fazer o mercado ir para um dos dois lados. Ou seja, essas ordens aqui, elas não são necessariamente executadas. Pelo contrário, a gente tem muita manipulação no mercado. Mas, então, por que a gente segue isso? Simples. A gente acredita que as instituições ganham mais do que perdem, né? Ou seja, eu vou seguir as instituições mais fortes. Eu vou seguir onde as instituições estão tentando fazer o mercado ir. Então, faz total sentido a gente aplicar o sentimento a favor das instituições com o MDM, tá? Vocês podem ver que, tipicamente, quando a gente tem uma predominância de um dos dois lados, a gente acaba em fundo ou topo, tá bom? Nesse momento aqui, a gente está ultrapassando o vermelhinho do verde, mas nada muito estrondoso, como, por exemplo, a gente teve nos últimos topos, olha só. Se você dar uma olhada aqui nos últimos topos, você vai ver que todos, a gente estava com o vermelho acima, né? Olha só, interessante. Aqui, a gente tem aqui, aqui nesse topinho, olha só. Depois, a gente tem aqui quando a gente não consegue ultrapassar nessas regiões. E a mesma coisa nos fundos. Nos fundos, você vai notar, normalmente, predominância do verdinho, tá bom? O meu zoom está dando um problema aqui, mas entrem aí no TensorFlow Charts Avançado que vocês vão conseguir ver isso muito melhor. Obviamente que nenhum indicador é milagroso, nem investidores, então, ele é só mais uma das ferramentas que a gente utiliza no nosso Trade System, tá bom? Então, nesse momento aqui, a gente está com um MDM um pouco neutro, né? Vocês podem ver no book aqui, o book está bem, assim, distribuído, né? A gente está com uma predominância um pouquinho das vendas, mas é porque também a gente acabou de subir aí uns 30 dólares desde que começou o vídeo, né? Então, isso é normal. Vamos ver como que o preço vai se comportar nessa região aqui, próxima aos 8.700, porque, lembrando, um rompimento forte dos 8.700 ou um rompimento forte dos 8.800 é o que, ao meu ver, vai ditar os próximos passos do Bitcoin, tá bom? A tendência para os próximos dias. Então, é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? E é isso. Não esquece do like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí O próximo vídeo. Obrigado.